Quando a gente tem amigos verdadeiros, nada é difícil, nada é impossível, tudo é festa, tudo é alegria. A gente dorme tranquilo porque passou um dia bom, eu tenho muitos amigos e entre eles uma amizade muito especial, você, você é sinceridade, honestidade e carinho que traça o perfil de uma amizade perfeita. Raramente se encontram pessoas assim. Tive o privilégio de conhecer você e por isso eu precisava te dizer que para compensar as dificuldades que a vida nos impõe, eu tenho o prazer de ser seu amigo. Obrigado pela sua amizade. Obrigado pela sua amizade.